Chate, agora é o seguinte, são mais de 50 consoles com ênfase nos Luzi, beleza? Estão preparados? O todo poderoso Pantom System. Eu tenho ele a 550 com um jogo, ou tenho a 600 reais com a arma e dois jogos. 550 ou 600, dois Pantom System. É coisa linda. Gabriel Rosário está com facão curto hoje. Pistuela? Esquece. Caralho, padrão. Pistuela. Nossa, está parado demais. Ó, um Dynavision. A cara de Rosário não dá, né? O quê? Dynavision. Também com uma pistola. R$ 420,00. R$ 420,00. Também com pistola e dois jogos. Pô, Rogal, estou apresentando os consoles agora. Senta aí um pouquinho, assiste aí, beleza? Atari! Vocês viram eu limpar isso aqui de manhã, hein? Vocês viram o trampo que deu. Vocês viram o trampo que deu pra limpar essa porra aqui. Tá limpíssimo. 450. Tem dois jogos, um 4 em 1 e um centípede. Um controle. 450. Play 5. Play 5. Play 5, primeira geração, chat. Três jogos no SSD. Três jogos no SSD. Controle quadradinho. Fonte original. Play 5 FET. R$ 450,00. Cara, é bosta o metaparato. Não, mas... Agora, agora... É um Play 5 nova geração. É o Play 5 com Sonic no SSD, irmão. É Origins já. Já vai. Controlinho quadrado. E, ó... Cabo blindado da casa do videogame, chat. Imagem 4K. Aguenta tiro. R$ 370,00. Mega Drive 3. Mano, meti um Fatal Fury piratinho aqui. Controle dele original. Tá bom? R$ 400,00. Ô, Ângelo, só depois do valor, tá? Eu vou aceitar essa porque ninguém mais pediu, ó. Pediu. Tá? Mas daí ele já pediu bem depois. Na próxima, só depois do valor. Beleza? Ângelo Brandão. Esperem o valor. Ângelo Brandão. Brandon. Brandon. É um Genésio. Genésio. Opa, Genésio. Controle original, Gênesis também. Beleza? R$ 600,00. R$ 600,00. R$ 600,00. Eu não mudo o preço, pessoal. O chat tá etiquetado, o produto. R$ 600,00 o Genésio. Agora, chat. Pra quem comprou os Mega Drives, tem duas chances aqui, tá? Sega CD. Essa base não tem o complemento aqui, ó. Beleza? R$ 800,00. E vai um joguinho aqui, ó. Reprodução. Master 3, mais Sega CD. E olha a boiada que eu tô dando pra vocês. R$ 1.200,00. Saiu, Phantom? Saiu. Super Nintendo Baby. Super Nintendo Baby. Tá um pouquinho amareladinho na frente aqui, ó. Mas ele é o AV e tá um piratinha do Top Gear. R$ 450,00. Controle original. Top Gear chinesinha ainda. Pode pegar o amarelão. Tá bom? Edição Franco da Rocha, esse aqui. R$ 450,00. Two Colors aqui, ó. R$ 450,00. Também vai no Top Gear. Pokémon. 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 Esse é japonês. O Japão. O mais barato anunciado na internet, no Mercado Livre, ninguém chega nem perto. R$ 1.850,00. O mais barato no Mercado Livre é R$ 2,100,00. Não, tá barato. Um Goi-Mom ali. R$ 1.850,00. R$ 1.850,00. Já foi. Puta, ô, Rosário. Desculpa, esqueci que você queria essa merda. Ainda bem que você tá aí pra pegar, mano. Eu falo que eu vou esquecer, vocês não acreditam em mim. Gabriel Rosário falou, só me falta um Pokémon Pikachu. Caralho. É nóis, Gabriel. É nóis, Gabriel. Obrigado, irmão. Um Saturno, Franco da Rocha Edition. Tá bom. Tá aqui, ó. Cor de pó. Tá vendo a água de batata aqui, ó? Cor de água de batata. R$ 700,00. R$ 700,00. Cor de sofá de bolo. Ou então, tem um Black Edition por R$ 850,00, que eu vou fazer R$ 800,00. R$ 800,00. Black Edition, R$ 800,00. Ou R$ 1.000,00, você leva o Action Replay e um joguinho piratinha. R$ 1.000,00. Só pra você ter uma ideia, eu vendo a R$ 300,00 o Action Replay, tá saindo por R$ 150,00 o Action Replay aqui. R$ 1.000,00 o Saturninho. Dreamcast. R$ 850,00. R$ 850,00. E vai um Icaruga aqui, ó. Claro que não é original o Icaruga, né? E ó, esse... Esse nós vai brincar. O I.U. branquinho. Beleza? O I.U. branquinho. O branco tem tampa? Não tem, Falcão. O I.U. branquinho. R$ 1.200,00 ou R$ 900,00 no Pix. E eu ainda pus um decal. Saturno com o Action pro Felipe Melchior. Ou R$ 900,00. No Pix. O que é, Felipe? O que é, Felipe? O que é? Quanto que foi no Pix? R$ 900,00? R$ 900,00. E esse aqui, sabe o mais incrível? Americano. Americano. Da América. Rafael, eu não falei o preço ainda. Eu vou falar o preço. Vocês, quem for comprar, coloque o valor. Só vale colocando o valor. Gamecube laranja. R$ 1.300,00. Tem que colocar o valor. Aqui. R$ 1.000,00.